A Cunha, menino, é aí as 10 melhores pegadinhas dos couro pra você dar muita risada, junto com seus amigos, com sua família, é aqui no canal do YouTube do Matuto Tanho dos Couro pra se lascar. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho que é muito importante pra nós, é uma pegadinha encangada na outra e na sua plataforma de áudio, de áudio, 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 favorita também. Então vamos lá, menino, vou ouvir as 10 melhores pegadinhas dos couro sem muita conversa, vamos deixar de conversar e vamos ouvir as pegadinhas dos couro, é pra se lascar a Cunha, menino, vamos lá, menino, bota aí, vai, bota logo. Pegadinha, ai, dos couros. Eita, rapaz, desmantelho pesado, meu filho, a pegadinha dos couro e nós arregaçando os cadastros aqui é tudo lá voando, não tem mais um inteiro, olha. E nós vai ligar pra Nando, rapaz, é o seguinte, Nando trabalha na Ceasa, olha. E ele vem de laranja, batata, olha só, aí, pessoal da Ceasa, ele vem de laranja e batata, e nós vai ligar aqui, o apelido dele é Giripoca. Será que é a Giripoca de Nando, vai piar? Vamos ouvir aqui, foi grátis, o grátis que mandou aqui, vamos ligar aqui pra Nando, vai. A Cunha aí, pra gente ligar pra Giripoca, vai, liga, liga. Oi. Alô? Oi. Quem tá falando? Renando. Ei, Nando, rapaz, é a Milton, tudo bom? Bom, quem tá falando? Hamilton, rapaz, ei, anota aí o pedido aí pra amanhã, anota aí, Nando. É. Eu quero pedir, assim, dois sacos de laranja e três de batata. Ah. Viu? É, vi. Aí eu vou pegar amanhã, viu? Aham. Que hora eu passo lá pra pegar? Quando tá cedo. Hein? Quando tá cedo, de manhã cedo. E quanto é que tá cobrando no saco de laranja, hein, Nando? Oi? Quanto é que cê tá cobrando no saco de laranja? Quinze reais. E o de batata? O de batata? Sim. Trinta reais. Trinta reais de batata? É. Mas laranja tá barata, né, rapaz? Tá, sim. É porque tá na safra, é? É. Tá certo. Então, ô, gilipoca, então eu vou pegar amanhã, viu? Tudo bem, então. Tá bom, gilipoca? Gilipoca. Ô, ô, gilipoca, peraí, gilipoca. Você, você não destrata, não. Eu sou seu cliente, rapaz. Tô querendo comprar laranja e batata, gilipoca. Compre meus ovos. Não, eu quero comprar gilipoca. Ô, ô, ô. Pera meus ovos. Ô, vô, eu não compro, não. Não, vô, eu não compro, não. Eu quero gilipoca. Gilipoca. Ô, ô, gilipoca, peraí, rapaz. É laranja e batata, gilipoca. Gilipoca. Pega a cabeça, rapaz. Anota o pedido aí, gilipoca. Vou dar pro seu... A gilipoca vai piar, vai. Vai apiar no seu... Ô, ô, gilipoca, a gilipoca vai piar, vai. Vai apiar no seu... Vai apiar aí, gilipoca. Piar os ovos, pô. Ô, gilipoca, peraí, respeita aí, gilipoca. Peraí, rapaz. O caba liga pra fazer o pedido, cê fica destratando, gilipoca. 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 Oi. Ô, gilipoca. Gilipoca, o c... A gilipoca vai piar? Ah, vai piar o c... Rapaz. Ô, gilipoca, peraí, não fala assim não, rapaz. Rapaz, eu acho que cê... É o c... O que cê quer, rapaz? Não, não, ei, gilipoca, peraí, olha o respeito, rapaz. Olha o... Eu sou seu cliente, você não pode me respeitar, não, gilipoca. Faço o seguinte. Faço. É você e o cara tomando... É o quê, gilipoca? Vai tomar no... Ei, eu não vi não, é o quê? Vai tomar no... Gilipoca, você não diga isso de novo não, que eu fico brabo. Ficar brabo? Se eu ficar brabo, eu vou aí, eu vou empurrar a gilipoca em você. Empurra em sua mãe. Ei. Aquela galinha. Ei, gilipoca, respeita a minha mãe, que minha mãe não tem nada a ver com isso não, rapaz. Ah, toma, eu sou a galinha do c... Ei, 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 peraí, galinha é a sua, gilipoca, peraí. Ah, se a minha é a sua, o que então? Galinha. Galinha é a sua, que cê tá querendo vender ovos? Peraí. O que que cê tá falando, hein? A Milton. A Milton os ovos. Não, ei, peraí, gilipoca. Não, eu tô querendo saber o seguinte. A gilipoca vai piar. A piar o c... Eu vou piar a gilipoca aí, gilipoca. Eu posso acunhar a gilipoca? Gilipoca? Gilipoca não queria ficar brabo não, mas ficou um veneno, viu? Vamos ligar mais não pra gilipoca, tá bom, né? Já tá bom, a de gilipoca já tá boa. Vai, liga, vai. Ah, cês gostam de aperrear demais. Como é que pode, rapaz? Então, já que as tonhetes querem, nós vai ligar de novo. A cunha, liga de novo pra gilipoca. Oi? Gilipoca, eu não quero mais comprar laranja batata rocê não. Não liga mais pra mim não, viu? Ah. Eu não quero mais não, viu, gilipoca? Eu tava com o mercado de sua mãe, então, por... Você também não, rapaz? Eu não quero mais não. Eu não quero mais não. Eu não quero mais não, rapaz. Essa mercadoria sua não presta não, eu não quero mais não, viu, gilipoca? É igual a sua mãe, não presta, é igual a sua mãe. Ei, respeita... Você é igual a sua mãe mesmo. Eu não quero mais não. Não liga mais pra mim, não insista não, que eu não compro mais não. Mercadoria ruim é você não, viu, gilipoca? Ah, é igual a sua mãe, essa mercadoria minha. Igual o tempo, tem dois anos. A laranja é tão podre. Rapaz, quem tem que, rapaz? A laranja é tão podre, gilipoca, eu não quero mais não. Mas o tal dela só pra sua mãe chupar. Ei! O tal dele só pra sua mãe chupar o tal dela. Ei, gilipoca... O tal dele só pra sua mãe chupar. Eu vou... Aí a chupa o tal, você sente o senhor dele. Eu vou dar um... Tudo em família. Você sente o tal com o ar do seu e sua mãe fica chupando. Aí tudo bem. Ei, respeita aí, gilipoca. Respeite, gilipoca. Respeito o c... Eu não compro mais nada a você não, viu? Eu vou dar um saco de laranja pra você chupar, viu, gilipoca? Dá pra sua mãe chupar aquela radia. Gilipoca, não insista mais não que eu não quero mais sua mercadoria não. Eu não quero mais... E não liga mais pra mim não, viu? Não quero mais não. Ó. O que é a gilipoca? Vai tomar dentro do seu c... Gilipoca, respeita aí, gilipoca. Respeito o que eu não... A gilipoca... Tomar dentro, rapaz. A gilipoca... A gilipoca vai piar. A gilipoca... Sua mãe. A gilipoca vai piar. Vai piar sua mãe. Ô, gilipoca, respeita aí, rapaz. Que gilipoca é essa, rapaz? Que gilipoca é essa? Ei, eu não quero mais não, sua mercadoria. Eu não compro mais não. Sou mais seu cliente a partir de hoje. Tomar no c... Sim. Ô, Nando, peraí, rapaz. Como é que é? Peraí, Nando, gilipoca. Nando, o quê? Gilipoca, peraí. É o seguinte. Tu acabou de participar da pegadinha dos couros. Quem tá falando aqui é Tonho dos couros, gilipoca. É Tonho dos couros. Não sou franjado. Ô, Nando... Ô, Nando... Eu não sou franjado. Ô, Nando... Eu tenho um grande franjado, rapaz. Peraí, Nando. Peraí, calma aí, gilipoca. Tenha calma aí, rapaz. Ô, Nando. Eu tô aí. Você é um grande artista, amigo. Peraí. Foi... Sabe quem mandou ligar pra tu? É. Foi Gladson, rapaz. Quem? Foi Gladson. Gladson? É. É, quem é Gladson? Foi esse cara que mandou ligar. Gladson. Gladson? É. Gladson. Gladson. Coeição. Então pronto. Lascou. Foi ele que mandou ligar pra tu. Lascou. Ô, Nando. Foi. Desculpa a brincadeira aí, viu, meu filho? Um abraço, meu irmão. Valeu, meu irmão. Um abraço pra tu e pra aquele foda-família, viu, Nando? Que que foi o sudo me doente, meu irmão? Pipoca vai piar, viu? Vai piar o cara. Abraçou, Antônio. Valeu, Nando. Eita, rapaz, que desmanteio pesado a pegadinha dos coros e não arregaçando os cadastros aqui. É tudo a voando, rapaz. E meu amigo Holly Bell Anderson ali, botando pra lascar também. E, ó, vamos ligar pra Jenny. A filha dela é Tânia, rapaz. Mandou a ligação aqui e a pegadinha disse o seguinte, ó. Aí, então eu ligo pra ela que eu tenho um tico que mora no Rio de Janeiro, é José. E ele... Faz muito tempo que mãe não vê José. Aí tu diz que José tá vindo aqui pra casa e aqui em casa é cheio de gente. Aí se José vier com muita gente aqui, mãe fica braba, sabe? Não pode receber muita gente, não. Vamos ligar pra Jenny. É cunha aí. Vai, vai, vai. Liga. Alô. 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 Quem tá falando? Oliveira. Oliveira, é... Jenny tá aí. Quem? Jenny. Jenny? Sim. Tá, por quê? Eu queria falar com ela. Quem quer falar com ela? É Dilso. Hein? É Dilso. Milton? É Dilso. Ah, não sei quem é, não. Mas eu não... Pra você saber também, não. Eu quero falar com ela. Ô, Jenny. Tem uma pessoa que quer falar com você aqui, vem com ela. Oi. Alô, dona Jenny. Oi. Tudo bem? Tudo bem, quem? É Dilso que tá falando. Quem? É Dilso. Eu sou Edilso. Eu sou amigo de José, seu irmão, que mora no Rio. Ah, sim. Tudo bem? Tudo bem. É porque seu irmão ligou pra mim, né? Hã. Ele disse, rapaz, é Dilso. Eu tô indo aí passar uns dias com minha família. Eu vou me hospedar lá na casa de Jenny. Hã. Aí ele disse, ligue pra ela pra avisar que eu tô chegando. Hã. Aí eu disse, tá certo. Eu vou ligar pra ela. Eu não conheço o senhor, não. Não, a gente não se conhece, não. Foi José que me deu o telefone. Hã. Ele disse assim, ligue pra Jenny. Hã. E diga a ela que eu tô indo lá com minha família. Vou levar um casal de amigos também. Hã. Pra passar um dia lá na casa dela. Hã. Pra passar um dia de férias. Ele tá de férias lá, sabe? Hã. Aí ele disse que tá vindo aí. Tá bom. Hã. É porque tem, assim, ele disse também que era pra avisar a senhora que tem um amigo dele que tá vindo aí com a mulher. Hã. É porque é pra fugir da polícia lá do Rio, porque ele foi solto da cadeia, né? Hã. Aí ele disse, não, eu vou levar esse amigo meu, porque é pra ele fugir da polícia. Hã. Aí, assim, ele vai trazer também esse casal de amigos, sabe? Hã. Ele matou as duas pessoas lá no Rio e passou um tempo na cadeia. Hã. Aí ele disse, não, eu vou levar também, que é pra ele fugir. Aí eu acho que eu vou deixar até ele lá na casa de Jenny. Aí você avisa ela. Hã. Pra ela arrumar um quartinho lá, um lugarzinho. Que é pra esse pessoal. Peraí que meu marido quer falar com o senhor, tá? Sim, tá certo. Alô. Alô, é Oliveira? É Oliveira. É Oliveira. Rapaz, eu sou amigo de José, irmão de Jenny. Você é amigo do José? É, do José, irmão de Jenny. E você tá falando de onde? Eu moro aqui no Canaã também. Você mora aí no Canaã? É. Quem é você? Eu sou Edilson, Edilson. Hamilton? É, não, é Dilson. É, ah, Dilson. É, é, é Dilson. É Dilson, exatamente. É, é, aí José mandou, mandou avisar que vai tá chegando essa semana aí. Vai, vai aparecer aqui, né? É, vai vir ele e umas oito pessoas. E você trabalha de quê? Não, é porque é o seguinte, é, José tá, tá fazendo uns negócios pra mim lá no Rio, vendendo umas coisas pra mim lá. Sim. Aí, aí ele, aí vem aqui pra gente prestar conta, sabe? Como é que é o nome dele lá? Não, a gente chama ele de Zé Boquinha lá. Zé Boquinha? É, é o apelido dele lá, nós chamamos ele de Zé Boquinha. Zé Boquinha. É, ele, 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 ele trabalha com móvel? Não, é, ele, ele vende uns negócios pra mim nas bocas, sabe? É. A gente tem uns negócios que bota pra ele vender nas bocas lá. Aí ele vende lá uns negócios e esse amigo dele... Mas é, é droga? Não, a gente não chama essas coisas de droga não, né? Ah. José vende bem, ele comprou então um carro agora. Ele tem carro, né? É, comprou um carro, ele tá vendo, tá trazendo o pessoal tudo e no carro que ele comprou com o dinheiro dos negócios que ele tá vendendo nas bocas pra mim. Mas que dia que ele vai chegar aqui? Eu não sei, assim, se ele chega lá, lá pra, pra terça-feira, quarta-feira. Tá bom. Eu não tô sabendo. É. Da semana que vem, sabe? Sim. Aí, eu, 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 assim, agora o rapaz que tá vindo com ele, ele gosta assim de, de fumar os negócios, né? Aí tudo, aí não tem problema não, né, de ficar na casa do senhor, né? Fumar? Sim, ele fuma os negócios. Não, não, aqui em casa não dá, não. Mas, mas por que, senhor Oliveira? Não, porque não. Hein? Ele fuma coisa aqui em casa, não. Mas, mas por que o senhor não aceita? Ah, porque, porque tem, tem, tem porquê mesmo, né? Mas, mas por que, por quê? Por que é que o senhor não aceita? Eu quero saber, né? Eu, porque, ele fuma o quê? O quê? Não, ele fuma um negócio aí, né? Pois é, esse negócio aí que eu não quero. Qual o problema, rapaz? Só porque ele matou dois de fuma o negocinho, hein? Deus me livre. O senhor vai receber ela aí na sua casa? Não, Deus me livre. Deus me livre. E, e se o senhor não receber, quem sabe se ele não ficar brabo aí, aí como é que vai ser? Ah, que esse brabo, mas ainda dá um jeito nele, né? Qual é o jeito que o senhor dá? Ah, não sei, vamos ver. Hein? Vamos ver. Vai ver o quê? Ah, não sei, o que é que eu faço aí, depende da hora, né? Depende da hora de quê? De que, de que é um negócio que não dá certo, rapaz. Qual é o negócio que não dá certo? Você tá ficando doido, rapaz? Você quer trazer um cara drogado pra minha casa, rapaz? Você é maluco? O senhor recebe aí da sua casa, deixe de besteira, receba aí. Você tá louco, rapaz? O senhor não é acostumado a receber um bocado de gente aí, amai? Não, não. Eu não recebo ninguém aqui. Não, o senhor recebe. Olha, é amigo do seu cunhado. Só porque o rapaz matou dois. Não. Deus me livre, eu quero saber desse homem, não. Mas qual é o problema, senhor Oliveira? É, eu não quero, eu aceito o meu cunhado e olha lá, hein? E olha lá, mas por quê? Se ele for gente boa, como eu conheci, bom, se ele continuar como era, na época eu conheci, eu aceito ele. Mas se eu não é, eu não aceito. Não, mas ele agora tá rico, rapaz. Ele pode estar do jeito que for, mas... José agora tá rico. Ele disse até que ia trazer um cigarrinho pro senhor e tudo. Ele falou, disse, não, eu vou levar um cigarrinho pra Oliveira, meu cunhado. Ô, senhor Oliveira. Hein? Rapaz, não tem jeito de deixar o senhor brabo, não, né? Não, brabo, não. Depende da hora, né, companheiro? Sabe por quê? É. Porque o senhor acabou de participar da pegadinha dos couros, rapaz. É Tonho dos couros que tá falando aqui, senhor Oliveira. É Tonho dos couros? É eu mesmo, rapaz. É eu, hein? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, por quê? Desculpa a brincadeira aí, rapaz. Sabe quem foi que mandou fazer essa brincadeira? Sim. Foi Tânia, sua filha. Foi Tânia? Foi Tânia, rapaz. Ela vai me pagar. Ô, senhor Oliveira, desculpa a brincadeira aí, rapaz. Ela vai me pagar, hein? José não vai vir coisa nenhuma, não. Isso é conversa. Deus queira que ele venha visitar a dona Geni aí, o senhor, viu? Tá bom. Mas não vem agora, não. Isso é brincadeira da gente, viu? Desculpa, desculpa a minha franqueza, hein? Não, mas o senhor tá certo mesmo. Vai receber um cabra que usa droga, negócio de droga. Tá ficando louco, né? Esse negócio de droga não tem futuro, não. E um cabra que matou dois, não tem futuro. É doido. Ô, senhor Oliveira, põe um abraço pro senhor e pra quem ele for da família. Obrigado, desculpa aí. Bom trabalho pra você, tá? Obrigado. Pra dona Geni também, um abraço aí, viu? Eita, rapaz, que desmanteio pesado a pegadinha dos coros. E nós arregaçando os cadastros aqui, é tudo avoando. Não tem mais um cadastro inteiro. E nós vai ligar aqui pra Edilene. Edilene e Nen, é o marido dela, Nen, olha. Nós vai ligar aqui porque o apelido do marido dela é Pitu Tinho. E a mulher fica um veneno se alguém chamar de Pitu Tinho aí. Foi Rosimera que mandou aqui a pegadinha. E quem vai ligar é o Boiola Reine, né? Que não é um, que não é dez, que não é cem, que é simplesmente mil. Iramil. Oi, gente. Ai, que maravilha. Eu, Iramil, quase mulher com muita positividade. Ai, que legal. Vamos lá, vamos ligar. Oi. Quem está falando? Eduardo. Eduardo. É você o Pitu Tinho? Você quer falar com o meu cunhado Nen? É, Pitu Tinho. Nen. Oi. Alô, é Nen? É. Oi, meu amor, tudo bem, Pitu Tinho? Quem te deu esse telefone? Ô, Pitu Tinho, você não está me conhecendo? Hein, Pitu Tinho? Pitu Tinho? É, meu amor, você mandou eu te chamar assim quando a gente fez amor? É, eu. Ô, Nen, que é isso? Você disse que me chama de Pitu Tinho, me chama, me chama. E eu fiquei chamando você de Pitu Tinho. Aqui não tem nenhum Pitu Tinho, não. Ai, Nen, não faz isso, meu amor. Você adorou quando eu te possuir. Aham. Não gostou? Você te deu esse telefone? Foi você mesmo que me deu, você não está lembrando? Tchau. Você me pediu para ligar para você. Não tem nenhum Pitu Tinho aqui, não. Para a gente marcar, para se encontrar, Pitu Tinho. Ai. Quem é? Pitu Tinho. Olha, Tonho. A mulher já está lá para atender, viu? Ela vai ficar um veneno com tudo, hein, Siramil? Vamos ligar de novo, só para ver o desmanteiro? Ai, liga, vai, Tonho. Essa estonhete gosta de aperrear os outros demais. Então vai, a cunha, liga de Deus. Vai lá, boiola, velho, vai. Oi. Alô, por favor, me chama o Pitu Tinho. O que você está querendo com o meu marido? Você não tem o que fazer, não? Olha, quem é você? Eu sou a esposa dele. Só descarado. Olha, ei. Seu boiolão. Olha, que isso? Você me respeita. Quem é respeita a p*** nenhuma, seu boiola? Quem é boiola, querido? Quem é boiola, seu boiola? Ele nem me falou que era casado. Olha o seu nome, então. Ele nem me falou que era casado, tá? Olha o seu nome, então, seu boiola. Olha, Pitu Tinho é meu, tá? Vem discutir isso aqui comigo. Ah, você é uma racha, tá? Vem. Vem discutir isso comigo, seu boiola. Ele disse que você já estava com tudo caído, querida, tá? Seu boiola, você é boiola, rapaz. Vai dar c*** seu. Olha... Respeita, tá? Isso é preconceito. Ai, que loucura, Tonho. Vai, Iramil. Ela disse que tu tá aí querendo dar o negócio. Vamos ligar, mas não. Tá bom, tá bom, tá bom. Ai, liga cobrar. Vai, Iramil. Ah, cobrar não, Iramil. Aí é pra lascar. Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Por favor, me chama Pitu Tinho. Pitu Tinho, c***, rapaz. Não tem Pitu Tinho aqui, não? Ó, Pitu Tinho, meu amor, não faz isso, meu lindo. Olha esse rapo seu, seu vagabundo. Olha que mulher desbancada que você tem, Pitu Tinho. Quem te deu esse telefone? Ai, foi você, meu amor. Oi? Você me pediu pra ligar pra você, pra gente marcar pra sair de novo. Essa vozinha sua de viado? Ai, Pitu Tinho, que é isso? Viado não, você... Eu não me dou com viado não, rapaz. Ah, você me possuiu, depois eu te possuiu. Você adorou, Pitu Tinho, fala a verdade. Aham. Ai, Nem, não faz isso não, Pitu Tinho. Quem te deu meu nome? Foi você, meu amor. Meu nome não é Nem. Essa sua mulher é muito desbancada. E você é muito sem vergonha. Ah, mas você falou que não queria mais ela, que ela tava com tudo despencando. Calma a boca, seu viado. Olha, me respeita, racha. Calma a boca, minha irmã, vai arrumar um macho. Ai, mulher desbancada, mal educada. Véi. Você não tem classe, tá? Você tem? Tá ligando pra macho dos outros, marido dos outros? Você não tem classe. Calma a boca, sua boiola. Ele falou que não gosta mais de você, tá? Se você gostasse de mim, não estaria convivendo comigo. Mas ele falou que você tá com tudo despencando. É, e você? Ah, eu tô com tudo em cima, querida. Você é de gonorreia aí. Silicone. Que tá oferecendo, que tá oferecendo demais. Tá podre, meu irmão. Olha, silic... Calma a boca, seu idiota. Você já ouviu falar em silicone, já, minha querida? Ah, eu sei. Eu sei. É tudo em silicone, né? Pois é, minha querida. É tudo durinho, tá legal? O que que tá durinho aí? É tudo silicone. Pergunta o Pitutinho, que ele sabe. É, se mesmo, com tudo durinho mesmo, não estaria procurando macho dos outros. Ai, mas é porque eu adorei o Pitutinho. Ele é maravilhoso, tá? E ele adorou quando eu possuir ele, tá legal? Ai, Tonho. Tá todo mundo bravo lá. Ei, tiramil, tu vai apanhar aí, né, meu? Tu vai apanhar nessa mulher, que ela é brava, viu? Não me liga mais não. Agora parou mesmo, viu? Ai, liga, liga, vai, liga. Mas não tem jeito, não. Essas tonhete gostam demais de aperrear os outros, rapaz. Como é que pode? Então vai, a cunha, liga, vai. Mete bronca. Alô? Ó, Pitutinho. Que cara você quer, rapaz? Ai, Pitutinho, não me trata assim não, tá legal? Pitutinho. Ai, Pitutinho, faz isso. Eu só quero combinar com você, tá? Aqui não tem nenhum Pitutinho, não. Eu só quero combinar com você, depois eu desligo e pronto. A gente marca. Que combinar, rapaz? É pra casa. Ai, Pitutinho, peraí. Ah, é pra casa. Ai, que coisa. Pitutinho tá brabo com o teu vizinho, amigo. Pitutinho aí tá buvenendo. Vamos ligar mais não. Agora parou, agora parou. Ai, liga, vai. Não tem jeito não pra essas meninas. Tem que ligar mesmo. Tem que aperrear. Então vai, liga, cunha. Não tem esse negócio não. Vai, boiola, velho. Vai. Oi. Ô, Nen. Peraí. Você quer, rapaz? Peraí um minutinho, Tonho, vem cá. Ah. Ei, rapaz, peraí, ô, Nen. Nen, tenha calma aí. Peraí um c... Ei, não fique brabo não, pai. Peraí, rapaz. Tu acabou de participar da pegadinha dos couro. É Tonho dos couro que tá falando aqui. Sabe quem mandou fazer a pegadinha com tu e tua mulher de lendo, né? O nome da tua mulher, né? Isso. Foi Rosiméria, rapaz. Rosiméria, quer ser vergonha? Minha cunhada, né? Um abraço aí pra tu e pra quem lhe for da família. Ihra! Pegadinha dos couro. Eita, rapaz, que desmantelho pesado a pegadinha dos couro. Olha só, rapaz, aí nós arregaçando os cadastro tudinho aqui, nós vamos ligar. Vamos ligar pra Macilene, olha mesmo. Macilene é a mulher de Daniel, foi Edson e Ernesto que mandaram a pegadinha aqui. Aí disseram, Tonho, tu liga pra ela. Botaram aqui, né? Tonho, tu liga pra ela. Ela tem dois apelidos, é mula cega e bunda de heléia. Se tu chamar ela, fica um veneno, Macilene. Fica braba demais. Então nós vamos ligar. Acunha aí, vai pra bunda de heléia e mula cega. Vai, liga, liga. Alô. Alô, quem tá falando? Você quer falar com quem? É Macilene, é? Oi. É Macilene? Oi. Tudo bem, Macilene? Tudo. É porque eu tô precisando falar com você. Daniel tá por aí também? Não. Ainda bem, né? Eu tô querendo falar com você mesmo. O que você quer falar comigo? Hein? Quer falar o que comigo? É porque a gente tá precisando, Macilene, assim, o negócio tá difícil e a gente tá precisando de você. Ah. Assim, pra fazer uma presença aqui, né? Hum. Porque é um negócio, assim, muito em extinção, né? Hum. Aí eu digo, não, vou ligar pra Macilene pra saber se ela pode vir. Hum. Né? Aí eu tô ligando pra saber. Hum. Se você podia vir aqui. De onde? Não, porque a gente tá precisando, né? É, já que, assim, tá em extinção, né? Aí a gente disse, não, vamos ligar logo pra ela pra saber. Depois, qualquer coisa, a gente confirma com o Ibama, né? Aí a gente liga logo pra ela. Ah, vai tomar no seu c... É o quê? Ei, peraí, mula cega. Eu não chamei nem de mula cega ainda. Essa é estressada, viu, meu amigo? Tá bom, mas não vamos ligar, não, minha filha. Vocês gostam de aperrear demais, não vamos mais ligar, não. Ai, liga, vai, Tonho. Pela caridade, vocês gostam de aperrear demais, como é que pode? Então vai, Acunha, liga, vai, liga. Alô. Ô, Macilene, você desligou o telefone? Você tá me achando cara de palhaça, é? Não, é porque eu não falei ninho, eu tô só precisando de você. Você não é mula cega? Ah. Hein? Ah, 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 ah. É brava, é brava, é brava, é brava. Vamos ligar de novo? Ai, liga, liga, vai, liga. Mas vocês gostam de aperrear demais, então vai, liga, Acunha, vai, liga, liga. Alô? Macilene? Você quer falar com quem? Chama o Macilene aí, por favor. Só um momentinho, tá? O que que você quer? Macilene, você tá muito mal educada. Ó, você cala sua boca, tá? Não tô com paciência pra ficar ouvindo palhaçada no telefone não, tá? Mas mula cega, peraí. Mula cega é sua mãe. Ei, 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 mula cega, assim não. Rapaz, que velha é essa brava, é um bichinho brava, hum? Tá bom, tá bom, vamos parar, né? Ai, liga, vai. Tem jeito não, vocês gostam mesmo. Dessa fuleiragem é com vocês. Então vai, Acunha, liga de novo, vai, mete. A cobra aí, ela vai ficar um veneno. Aí tá com a mulher. Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Alô. Macilene. Você tem vergonha na sua cara, não ligar a cobra pra cá dos homens? É porque o cartão acabou, Macilene. Tem vergonha na sua cara, rapaz. É o cartão, mula cega, peraí. Mula cega é sua mãe, socorro. Ei, peraí, bunda de helé. Sou viado. Bunda de helé. Bunda de helé, peraí. Você tem vergonha. Ei, mula cega, peraí. Não faça assim, não. Tenha calma. Rapaz, é brava, viu? É o veneno, rapaz. Aí, Macilene, mula cega. Tá bom, agora parou mesmo. Agora não vou mais ligar, não, porque a peria aos outros eu não gosto, não. Ai, liga, vai, Tonho. Aí com um pedido desse aí nós temos que ligar de novo. Porque eu mesmo não gosto de a peria, não. Mas é o que vocês querem, então vai. Liga de novo, racunha, vai. Alô? Me chame Macilene aí, por favor. Quem deseja? É Eduardo. Eduardo? É. Eu não conheço nem o Eduardo, não. Amigo dela, Eduardo. Eduardo? É. Ah, um momentinho só. Fala. Ei, é Eduardo, mula cega. Eduardo, não conheço nem o Eduardo, não. Peraí, bunda de helé, é Eduardo. Peraí, pariu. Bunda de heléia. O seu viado. Ei, bunda de heléia. O que você quer? Peraí, mula cega, eu quero botar um zóculo. Mula cega, só a bunda. Eu quero botar um zóculo em você, mula cega. Ei, peraí, mula cega, não cabe não, porque é pequeno. Tem que botar numa cara grande assim, feito tu, mula cega. Vai tomar no seu c... Só que fazer. Peraí, bunda de heléia. Esculhame não, rapaz, peraí. Fala logo o que você quer, fala. Como é que você tem dois apelidos? Bunda de heléia ou mula cega? Eu chamo qual do... Bunda de heléia é sua mãe. Por que bunda de heléia? Porque é tudo mole, é? É o... O que você quer? Hein? O que você quer? Não, bunda de heléia, peraí. É o seguinte, por que mula cega? Porque não se interessa. Não, não, é por que você tem esse apelido de mula cega? Mula é da sua conta. Não, sabe o que está acontecendo aqui? Hã? Você acabou de participar da pegadinha dos coros, Marcelene. É tonho dos coros. Como é que você fica braba desse jeito, Marcelene? Deixe de ser braba, Marcelene. Pelo amor de Deus, desculpa a brincadeira. Sabe quem... Quem que mandou fazer isso? Foi Edson e Ernésio. Edson e Ernésio? É. Manda eu ligar pra tu. Já pensasse? Eu vou xingar isso todinha agora, que safado, que é esse corno, viado. Deixa isso comigo. Marcelene, desculpa a brincadeira aí, viu? Não, tudo bem. Um abraço pra tu e pra quem lhe for da família, viu? Outro pra você também. Tchau, Marcelene. Tchau. Hi-hah! Pegadinha... Ai, dos coros... Eita, rapaz, que desmantelho pesado da pegadinha dos coros. E nós arregaçando os cadastros do dinheiro, tudo lá voando. Não tem mais um cadastro inteiro. E olha mesmo, nós vai ligar pra Gisele, rapaz. A sobrinha dela mandou aqui o e-mail. O e-mail. Tonho dos coros, arromba a mulher boa, ponto com, ponto BR. Olha só. Thaís, Thaís Araújo. Mandou aqui o e-mail dizendo, olha aí. Tonho, tu liga aí. Tonho, eu sou seu fã, certo? Sou sua fã. Aí tu liga pra Gisele, é minha tia. Olha, o ponto fraco dela é se tu chamar ela de jaca. Ela é uma jaca, ela fica brava, dizendo que ela é chifrada e tudo. Mas nós vamos fazer um negócio diferente aqui. Vamos apérear a Gisele. Liga aí, meu filho. Vai a cunha, liga, liga. Alô? Gisele tá aí. Quem tá falando? É Josuel. Josuel? Sim. De onde? Quem é você? Eu sou o marido dela. Você é o marido de Gisele? Sou. Mas ela nunca me falou que era casada? É mesmo? Cadê ela? Tá aqui, só um minutinho. Chama ela aí. Oi. Gisele? Oi. Tudo bem, meu amor? Quem tá falando? Josuel. Quem? Josuel. Ah, meu filho, você deve estar confundindo o Gisele, porque eu nunca conheci ninguém com esse nome. Não, Gisele, peraí, Josuel. Quem? Josuel, você não tá lembrado de mim, não? Não faço a mínima ideia. A gente saiu e tudo, você me deu e tudo. O c*** que eu te dei. Não, ei. Não, eu que dei. Eu, você, não vai confundir as coisas, né? Hã? Não confunda, não. Ó, você vai pra p*** que o pariu. Ei, só porque... Peraí, Gisele. Ei. Essa é braba, essa é braba, viu, doido? Vamos ligar mais uma coisinha? Ai, liga. Vai, Tonho. Vai, liga, cunha, de novo. Vai, liga, liga. Alô? Ô, Gisele, o que é isso? Você desligou na minha cara? Não tem o que fazer, não, meu filho? Ô, Gisele, eu tô só ligando pra você, pra gente se encontrar. Ah, encontrou o c***. Você quer encontrar com o meu marido? Não, eu quero encontrar com você. Você não disse nem que era casado com esse cornão aí? Cornão é sua mãe, seu filha da c***. Ei, ei, peraí, peraí. A gente não vai disputar a Gisele, porque a Gisele tá uma jaca, direitinho, né? Sai com ele. A gente não vai disputar. Gisele, eu não quero mais você, não. Você tá parecendo uma jaca. Jaca é sua mãe, rapaz. Ei, respeita aí, bicho. Respeita aí, viu? Cornão, você que é um corno, rapaz. Você levou chifre que eu saí com Gisele. Gisele me deu. Saiu merda nenhuma, seu corno. O corno é você. Gisele, conta a ele que você me deu, conte. Ó, eu vou... A hora que eu... Eu tenho um bina aqui, eu sei de onde você tá falando. Eu vou meter um processo em você, seu safado. Mas, Gisele, processo de quê, Gisele? Tá? Processo de quê? Processo de quê? Na hora que você for intimado pelo juiz, você vai saber, seu safado. Mas, Gisele, só porque você me deu, Gisele. O c*** que eu te dei. Você me deu. O c*** que eu te dei. Ei, ei, fala a verdade que você me deu, Gisele. Tá? Você tá com medo do seu marido, desse corno? Não, eu não tenho medo dele, não. Se eu tivesse dado pra qualquer um, eu falava pra ele que eu tinha dado. Não, você deu pra mim, você deu pra mim. Não tem p*** nenhuma. Não, você deu. Agora, fala a verdade. Ó, a minha cunhada da Polícia Federal, eu já tô olhando o telefone seu aqui no bina, ela vai tá indo agora, tá? Socorro, safado. Ei, Gisele! Gisele, peraí! Ei, a Polícia Federal tá envolvida, rapaz. Vamos parar, viu? Ai, Tonho, liga, vai. Mas liga a cobrar. A cobrar é de lascar. Não, assim não. Então vai, liga a cunha, não tem esse negócio, não. Vai, liga. Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Alô? Gisele? Além de ganhar um processo, ainda liga a cobrar pra minha casa, seu safado. Mas, Gisele, porque você me deu, você tá nervosa. Eu não te dei uma, não tem uma, tá? Gisele, peraí, né, senhora? Também tu liga a cobrar e ela fica um veneno, rapaz. Aí tá com a mulher, eu não quero que ela nem fique nervosa, nem nada, rapaz. Vamos ligar uma coisinha? Ai, liga, vai, Tonho. Essas meninas, pelo amor de Deus, essas tonhetas gostam de ligar demais pros outros. Então vai, a cunha, liga. Alô? Ô, Gisele, vamos conversar direito. Vamos conversar nada, tá? Olha bem, sabe o que é? Eu vou pôr, pega o telefone lá, mozinho, vai lá conversar com esse safado. É mozinho que você chama ele, é? É, meu marido é mozinho, sim, senhor. Mozinho? Mas você não me chamava desse jeito, não. Eu nunca te chamei de outro nome, eu não faço ideia de quem tá falando comigo. Josuel, você me chamava assim de Jojô, você me chamava. Primeiro que o Jojô é o nome de bicho, eu não costumo sair com o viado do meu lado. Ei, Gisele, respeita aí, pera aí. Tá, respeita nada. Um homem como... Jojô é o nome de viado. Um homem como eu, que comeu rapadura com farinha, não pode ser esses negócios, não. É, você pode ter comido outra coisa, menos rapadura. Ei, pera aí. Ah? Ai, Gisele. É, você pode ter comido... Ei, Gisele, pera aí, Gisele. Calma aí. Pera aí, não liga mais pra minha casa que eu vou levar a polícia aí. Sabe o que foi... Não liga mais pra minha casa. Sabe o que é que tá acontecendo aqui, Gisele? Pera aí, Gisele. Oi. Sabe o que é que tá acontecendo aqui? Ah? Você me deu, sabe o que foi que você me deu? Não te dei p***, mano. Deu um esporro em mim, rapaz. É porque você acabou de participar da pegadinha dos coros. É o Tonho dos Coros que tá falando aqui, Gisele. E quem mandou isso pra você? Quem me... Foi Thaís, Thaís que mandou ligar pra tu. Filha da f***. Gisele, desculpa aí a brincadeira, Gisele. Ó, o meu marido tá aqui quase me matando, hein? Tinha, calma. Põe, peça desculpa aí lá e desculpa você, minha filha. Você vai me botar em má situação, hein? Fala com ele agora. Eu vou falar, Gisele. Explica pra ele. Um beijão pra tu, viu, Gisele? Fala. Rapaz, tu desculpa aí, bicho. Olha, rapaz... Tu é brabo, viu, bicho? Tinha calma. Tu é brabo? Eu já tava saindo aqui pra ir pra cá da minha cunhada. Você é da Polícia Federal, rapaz. E a mulher é braba. A mulher é da Polícia Federal, deve ser braba. Rapaz, desculpa aí. Como é teu nome? Gilmar. Gilmar, desculpa a brincadeira aí, viu, Gilmar? Não, tudo bem. Um abraço aí pra tu e pra Gisele e pra quem ele for da família, viu, meu filho? Falou então, cara. Falou. Falou. Iha! Pegadinha. Ai, dos coros. Eita, rapaz. Que tem que manter ele pesado a pegadinha dos coros e nós arregaçando aqui, botando todinho no cadastro das meninas. E vamos arregaçar o cadastro de Naziele. Olha só. Naziele foi Kevin, o amigo dele, Nazielto. Olha o nome dos meninos da família. Naziele, Nazielto. Foi Nazielto que mandou a pegadinha aqui. Olha só. Deve ser Nazioto, Nazialta, Nazibaixa, né, também deve ser lá. É, rapaz, aí nós vai, o apelido dela é Baleia, mas só que ela conhece a voz do Matuto, né? Aí nós vai botar ele, o grande locutor, o homem do rádio, da TV, a voz padrão de todas as perturbações. Muito obrigado, Tonho, por me dar esta oportunidade. Vamos lá. Eu. Alô? Hã? A Naziele? Aham. Tudo bem, querida? Tudo, o que eu tô falando? Com Joel? Não lembra de mim? Não. Ô, querida. Hã? Que isso? Não lembro, não. A gente se deu tão bem da última vez? Ah, não lembro, não. Ah, não lembra? Uh-uh. Ô, Naziele, mas você lembra que você me deu, então? Não. Não lembra? Uh-uh. E por que? Você tava embriagada, algum problema assim, não? Não, eu não uso isso, não. E como é que você não lembra que me deu? O que eu tô falando? Joel, querida. Da onde? Ô, meu amor, aqui de Maruípe. Maruípe? É, você não lembra? Uh-uh. Ô, Naziele, adorei você. Estou decepcionado, então, hein? O que eu não tô lembrando? Tem uma cara que eu não saio. Tem uma cara que você não sai? Uh-uh. Faz quanto tempo que você não sai, então? Ah, não sei, não. Ah, você não lembra quando saiu? Eu fui a última pessoa que você deu, foi eu? Não sei, não. Não, você não lembra nem a última pessoa que você deu? Não lembro. E pra quem foi? Não, eu vou te falar. Hã? Pra que que eu vou te falar? Não, eu gostaria de saber, né? Não. Se foi eu o último, pelo menos. Não foi eu? Não. E quem foi? Meu namorado. Seu namorado? Foi. E foi quando isso? Ah, você quer saber demais, né? Não, eu gostaria de saber, né? Por favor, me fala. Não. Ah, mas, mas... Não, tudo bem, eu não tenho ciúme, não sou um cara ciumento. Você sacou que eu não sou um cara ciumento, não foi? Hein? Uh-huh. Pois é, e você gostou quando você me deu, não gostou, Naziel? Tô lembrada, não. Você não está lembrada? Tô lembrada de você, tá ligado? Ah, você tá lembrada de mim, eu tô ligado que você tá lembrada de mim. Tô ligado que você tá lembrada de mim. Naziel, você continua fofinha daquele jeito? Por quê? Hã? Por quê? Porque eu adorei você fofinha daquele jeito, Naziel. Onde que nós nos conhecemos? Fala aí pra ver se eu lembro. Você tava parecendo uma baleia, sabe? Eu adoro baleia. Hum, palhaço. Baleia é uma coisa que eu adoro, Naziel. Fala aí, hein? O que é que você quer que eu fale? Aonde que a gente se conheceu? Ô, Naziel, você não lembra? Na praia. Você não lembra? Hã? Você não lembra? Na praia você tava com aquele maiô sensual? Eu nunca fui pra praia de maiô. Mas você tava encalhada na areia. Palhaço. E eu socorri você, Naziel. Você estava parecendo um bife à milanesa. Tá com brincadeira comigo, né? Não, não tô com brincadeira com você, não. Eu só tô querendo que você lembre o dia que você me deu. Você lembra? Minha baleia orca. Ô, meu amor, você não vai falar comigo mais? Minha, eu nem tô lembrado de você ainda. Você fala suas gracinhas ainda. Não, não falei gracinha. Falou. Naziel, eu só falei que eu peguei você encalhada na areia da praia. Seu c*** você pegou na areia encalhada. Olha, Naziel, peraí. Você estava parecendo um bife à milanesa. Toda cheia de terra e parecendo um camarão de vermelha. Você estava parecendo uma baleia vermelha. Nunca vi uma baleia vermelha. Ó, vamos parar com as gracinhas. Naziel, não é gracinha. Eu nunca vi uma baleia vermelha na minha vida, Naziel. Foi a primeira vez, mas eu me apaixonei por você. Eu passei hipoglóise, você. Seu c***. Eu passei hipoglóise. Passei vaselina, Naziel. Você não sentiu nada, não foi, Naziel? Hein, meu amor? Ô, menina. O quê? Deixa eu te falar. Vamos parar de ligar pra mim, que eu não tô gostando dessa conversa. Não tá gostando? Não. Mas, Naziel... Quem te deu mão no telefone? Minha baleia. Eu adoro você, minha baleia. Foi quem te deu mão no telefone? Olha, você é muito fofinha. Tô te perguntando. Quem me deu o seu número de telefone? Foi. Minha fofa baleia, Camaroa. Foi quem é o desgraça? É, olha, Naziel, eu quero fazer amor de novo com você. Ah, vai fazer com capeta, nem comigo. Eu não quero que você ligue mais pra mim. Se você ligar, eu vou bater o telefone na sua cara. Não faça isso, Naziel. Por favor, o meu coração não vai aguentar. Olha aí, Tonho. Ficou brava. Edu, é brava, Naziel, viu? Tá bom, não liga mais não, que aí ela tá brava demais. Ai, liga, vai, Tonho. Mas essas meninas gostam demais de APRA. Como é que pode? Então vai, liga de novo, vai, Cunha, Cunha, vai. Naziel. É? Eu só queria lhe dizer que eu adoro você. Mas eu te odeio. Mas por quê, Naziel? Ô, desgraça, vai ligar pra... Que te pariu, tá? Mendoza pra mim. Naziel, não faz isso. Eu te adoro. Nós fizemos um amor tão lindo. Rolamos pela areia da praia. Você dizia, eu adoro você, meu garanhão. E eu dizia, minha baleia, você é demais. Você lembra, Naziel? Naquela areia, você parecendo um bife à milanesa? Não, você parece a conversa. Por quê, Naziel? Só por... Falou que você é sério. Só porque eu não fui o último que você deu, Naziel? Então você vai tomar no c... Leva sua mãe e o c... Eu corto junto com você. Naziel, peraí. Calma. Não faça isso. Falta de respeito. Aí, Tonho. Sua mãe. É a minha não, viu? É a sua, miséria. Vai, leva a tua pra lá. Vamos ligar mais a coisinha? Ai, liga. Vai, Tonho. Rapaz, não liga mais não. Que ela tá... Mas essa menina, como é que pode? Goste demais. Então vai, liga de novo. Vai, Cunha, Cunha. Se você não parar de ligar pra cá, eu vou ligar pra polícia, porque aqui em casa tem bina, tá? Tem bina aí, Naziel? Tem. É o seguinte. Eu vou parar. Sabe por quê? Porque você, Naziel, acabou de participar comigo, Edu, e com ele. Ei, Naziel, rapaz, peraí. Tu acabou de participar da pegadinha dos couro. É Tony dos couro, Naziel, rapaz. Que que mandou? Peraí, Naziel. Foi a do PNG que fez aqui a pegadinha com tu? Quem? É, foi... Kevin, Kevin, amigo seu, né? Aham. E Naziel, tua teu irmão, né? Eu vou matar aqueles dois meninos. Nossa senhora, que ódio. Se juntaram pra Petrobatu. Pode um negócio desse, Naziel? Ai, que ódio que eu fiquei. Desculpa aí a brincadeira, viu, minha filha? Ó, teve um dia que a minha tia também queria fazer isso aí, mas a cara não conseguiu, não. Ei, Naziel, depois desculpa, um abraço pra tu e pra quem lhe for da família, viu, minha filha? Tá bom, obrigado. Valeu, obrigado a você. Ih-há! Pegadinha, ai, dos coros. Eita, rapaz, que desmantelho pesado, meu filho. A pegadinha dos coros e nós arregaçando aqui os cadastros. É tudo a voando. Tem o meu cadastro inteiro. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ligar pra Hélio, rapaz. Hélio é o seguinte, o amigo dele, Zé Paulo, mandou a pegadinha. Diz que ele bateu numa mulher, não sei o quê. E sai de nós ligar e dizer que é o filho da mulher. Mas quem vai ligar é ele. Severino Putêncio. Ô, Tonho, rapaz, que beleza. Obrigado, viu, meu filho? Vamos lá. Vamos apérear aí, Hélio. Vamos ligar lá pra ele, vai. Alô? Alô, por favor, o Hélio tá aí? Ô, seu Hélio tá dormindo. Ele tá dormindo? Tá, quem deseja falar? Acorda ele aí, por favor, que é urgente. Mas quem deseja falar com ele? É o Manuel. Manuel? É. Um momentinho. Alô? Alô. Quem quer falar com ele? É o Manuel, quem tá falando? Tá falando a esposa dele. Gostaria de falar com ele. Mas qual é o seu nome? Manuel. Manuel de onde? É só com ele o assunto, minha senhora. Não, eu tô perguntando assim, você é de onde? De Campo Grande. Campo Grande? É. Só que eu não posso acordar ele, não. Só na hora que eu levantar. Por quê? Porque ele tá dormindo. Não, mas é urgente. Eu preciso falar com ele. Ah, não posso chamar ele, não. Ele trabalha à noite. Ele tá cansado. Ele tem que descansar. Ah, é? É causa de quê? De morte? É vida ou morte. Ah, quem morreu aí que eu não sei? Não, porque... O sobrinho dele tava aqui agora e não falou nada. Não, porque ele... Ele bateu na minha filha, né? Ah. E eu tenho que resolver esse problema. Ah, então você tá ligando pra casa errada, meu filho, que ele não bate em ninguém, não, nem no filho dele nunca bateu, quanto mais na sua filha. Bateu na minha filha e eu vou dizer uma coisa, minha filha não aguentou não, viu? Eu sei. E vem conversar comigo e eu quero saber, tirar essa satisfação aí com ele. Ele não bateu em filha nenhuma sua não, rapaz. Você vai te catar, hein? Ei, olha, a senhora me respeite. Ah, respeito é bom e eu gosto também. Você me respeita. Só que eu sei que não é ele, não é ele mesmo. Ele bateu na minha filha. Ah, ele foi em Campo Grande bater na sua filha, gracinha. Ele bateu na minha filha, a senhora sabe do assunto, a senhora sabe. Eu não sei de assunto nenhum e não quero saber também de conversa fiada sua, não. Ele bateu, olha... E eu não vou acordar ele, porque ele trabalha à noite e tem mais. Ele, que eu não vou acordar ele e ele não bateu em filha nenhuma sua, que nunca no filho dele ele não bateu, ele bateu em filha dos outros não, tá? E você, ó, vai te catar. Ei, ó, ei, peraí. Ai, então, e assim não. Rapaz, a mulherzinha é braba, a mulher de Elio, viu? Tá bom, Severino, não liga mais não, miséria. Ai, liga, vai, Tonho. Mas as meninas querem, né, Severino? Então, acunha, liga de novo. Não é eu que tô ligando, é tua, então vai, liga, acunha. Que foi? Olha, a senhora me respeite, eu só tô querendo tirar a satisfação com ela aí, que ele bateu na minha filha, ele tá pensando que vai ficar por isso mesmo, mas não vai ficar, não. Deixa eu te falar. Fale. Olha, você não ligue mais pra cá, que eu vou desligar o telefone e você deixa ele dormir e eu quero paz, tá bom? A senhora é muito desbocada, viu? Pô, desbocada é você, que você não me conhece pra tá ligando pra cá e fazendo suas expressões. Se você quer acertar alguma coisa com ele, você vai conversar com ele, tá? Mas a senhora não quer acordar ele, eu quero falar com ele. Não, eu não posso acordar ele, porque ele tá dormindo. Mas eu quero falar com ele, é urgente. A hora que ele acordar, você fala. Olha, eu tenho que resolver esse problema, viu? Tchau. Eu vou aí, eu vou aí, eu vou aí. Olha, eu vou aí. Ô, mulherzinha braba, tá bom, não liga mais não. Tá bom, tá bom, tá bom. Ai, liga, vai, Tonho. Não, não tem jeito, não. Vocês gostam de aperrear demais, então vai, liga de novo a cunha. Vai, Sivininho. Eu não já te pedi, por favor, pra você parar e ligar pra quê? Eu só quero falar com ele, a senhora não quer chamar... Eu já falei pra você que eu não vou chamar ele. Você não insiste, não. Vai, p***, pariu. Ei, é o quê? Vai, p***, pariu. A senhora falou o quê? Eu não entendi, não. Aí, Tonho. Rapaz, que mulherzinha braba. E ela fala ligeiro, né? Vai, não sei pra onde. Tá bom, tá bom. Agora parou. Agora parou mesmo que a mulher de Elia é braba. Ai, liga, vai. Mas vocês não tem jeito, não. Vocês gostam mesmo de aperrear. Então vai, liga a cunha. Ô, p***, caralho. Por que a senhora não para de ser desbocada desse jeito? É porque você fica me tentando a minha cabeça, sujeito. Vai pro inferno. Eu só tô querendo falar com ele... É porque eu já falei com você que não vou chamar e não vou. Ele bateu na minha filha. Olha, o que me importa, Milano. Se ele bater, bater o problema dela é porque ela caçou coroa. Olha, se eu pegar a senhora, a senhora vai ver, viu? Ah, quem me manda aí me pegar? Eu sou criança se você não pegar no colo, não. Tá bom? Eu sou bem velhinha, tá? A senhora vai ver, viu? Olha, que mulher braba, Tonho. Rapaz, ele pode até ter batido numa mulher. Agora ele apanha dessa dele, viu? Porque ela é braba. Tá bom, agora não liga mais, não. Tá bom, agora parou mesmo, hein? Ai, liga, liga, vai, liga. Não tem jeito, não. Vocês gostam mesmo de APRA? Então vai, liga, Cunha, liga de novo. Alô? Se a senhora não falar direito comigo, eu só quero falar com o Hélio. Eu já falei pra você, pra você ligar mais tarde que ele tá dormindo. Você não, senhor. Me chama de senhor. Quem mané, senhor? O senhor tá no céu. Ei, peraí, um minutinho. Como é o nome da senhora? Ah, pra que você quer saber do meu nome? Não te interessa. Sabe por quê? Peraí, ô Tonho, vem cá, vem cá. Ei, como é o nome da senhora mesmo aí? Pra que você quer saber do meu nome? Não, é porque é o seguinte, nós ligamos pra Hélio, pra fazer uma brincadeira. Quem tá falando aqui é Tonho dos Couros. A senhora acabou de participar da pegadinha dos couros. Ó, vocês desculpem aí, hein? Desculpa a senhora, a brincadeira. Mas a senhora é muito braba, rapaz. Mas quem mandou passar? Não, foi José Paulo, é amigo de Hélio, né? José Paulo? É, José Paulo. É amigo de Hélio, ele mandou uma pegadinha. Aí a gente ligou, ele tava dormindo, né? A gente liga perto do bom, mas a senhora mesmo, ó é mesmo. Ai, tá bom, então vocês desculpem aí dos palavrões que eu falei, tá bom? Desculpa a senhora. Olha, nós assistimos vocês todos os dias, só que agora você mudou a fala e a gente não entendeu. Como é o nome da senhora? Meu nome é Geralda. Dona Geralda, desculpa a brincadeira aí, viu, Daniela? Falou a vocês que me desculpem. Um abraço pra senhora e pra quem lhe for da família, viu? Eita, rapaz, que desmantelho pesado a pegadinha dos coros, olha só. Mas rapaz, nós arregaçando tudo aqui. E Moisés, olha, vamos fazer a pegadinha hoje com Moisés. Moisés é o seguinte, é taxista. E Antônia, rapaz, Antônia, amigo dele aqui, mandou a pegadinha e disse o seguinte, disse, olha, é meu xará, Antônia, né? Disse, olha, botou a placa do táxi dele, é um uno branco e tudo. E Moisés é o seguinte, tem um apelido de cara de peixe. Rapaz, ele fica um veneno, mas ele conhece o Matuto, né? Quem escuta a pegadinha e tudo aí, nós vamos botar aqui, quem vai fazer a pegadinha é ele, o desmantelado. Ô, Tonho, muito obrigado. Vamos lá ligar para o cara de peixe. Vamos lá, liga. Alô, é? Alô, é, é, quem está falando? Oi. É o Moisés? Ele. Ô, Moisés, você está trabalhando? Você está trabalhando? Estou, sim, quem está falando? É o Luciano. Fala mais alto um pouquinho, por favor. Não, eu gostaria que você dê sua passadinha para me pegar aqui. Hein? É o Luciano, rapaz, sou seu passageiro. Eu não estou entendendo, fala mais alto um pouquinho, por favor. É o Luciano, rapaz. Eu não estou, eu não estou entendendo, eu não estou ouvindo. Eu vou ligar de novo, eu vou ligar de novo. Alô? Ô, Moisés? Oi. Melhorou agora a ligação? Melhorou um pouquinho. Ah, rapaz. Não, é porque eu estou aqui, eu não, se você, não dá para você vir me pegar não, você está ocupado, né? Eu estou aguardando a passageira aqui, ela está no salão, mexendo o cabelo aqui, mas eu mando eu ficar aguardando ela. É, então, então não dá não, porque realmente eu estou aqui com uma bacia, com as coisas para levar, também você não, talvez você não queira levar no seu carro, né? Não, meu carro cabe, mas no momento eu estou aguardando a passageira. É o Luciano de onde? É aqui de Campo Grande, rapaz. Eu não estou lembrado, não. É porque eu estou querendo levar umas coisas, porque fica aquele mau cheiro no carro, né? Não sei se você vai querer levar. Cara de peixe. Cara de peixe é a sua mãe, seu baitola. Ô, cara de peixe. Ô, rapaz, eu estou com um problema de coração, moço. Cara de peixe. Cara de peixe, mas eu. Não, ô, cara de peixe, como é que peixe faz amor debaixo d'água? Faz com a sua mãe, seu boiola. Cara de peixe. Seu baitola. Ô, cara de peixe, espera aí, olha, assim não, vai devagar, tá? Se não você... Devagar não, palhaço. Eu estou trabalhando, homem, eu parei o carro no trânsito e você está fazendo a hora com a minha cara, seu boiola. Não, eu só queria que você viesse me pegar aqui, já que você não vem, eu estou chamando você de cara de peixe. Mas aí que eu não vou mesmo, seu baitola. Mas cara de peixe, você sempre foi meu amigo, sempre nós trabalhamos juntos. Não, eu não conheço você, não. Eu não conheço o cara safado, não, homem. Cara de peixe, eu sou o Luciano, cara de peixe. Eu não conheço nenhum Luciano, baitola, não. Por isso que você é fedorento desse jeito, porque você é cara de peixe, né? Eu só conheço o homem, ô cabra. Você é fedorento assim porque você é cara de peixe? É, a sua mãe, seu baitola. Cara de peixe! Ô, cara de peixe! Cara de peixe? Olha, Tonho, ficou bravo, cara de peixe, viu? Moisés, cara de peixe. O bicho já é bravo, viu? Rapaz, ele foi devagarzinho, devagarzinho, mas depois entendeu direitinho, viu? Vamos ligar mais não, agora parou, viu? Ai, liga, vai, Tonho. Vocês não têm jeito, não. Como é que pode, bicho? Então vai, liga de novo, vacunha, liga, liga. Alô? Cara de peixe? Rapaz, pelo amor de Deus, homem, deixa eu quieto, moço. Eu tô trabalhando, não quer ajuda, não. Eu também estou trabalhando, estou pedindo pra você vir me pegar aqui. Você não quer, cara de peixe? Tá, tchau. Ô, cara de peixe! Cara de peixe, desligou de novo, Tonho? Tá bom, tá bom, Edu, vamos ligar mais não. Parou, parou mesmo agora, hein? Ai, liga, vai, Tonho. Rapaz, vocês gostam demais de aperrear os outros. Ainda bem que não é eu que tô aperreando, é Edu. Então vai, liga, Edu, vacunha. Alô? Cara de peixe? Ô, homem, ó, o seu telefone tá ficando aqui na agenda no meu aparelho. Eu vou botar a polícia atrás de você, homem. Pra quê, cara de peixe? Você para de perturbar minha vida, cabra. Eu tô trabalhando, homem. Cara de peixe? É a sua mãe, seu baitola. Eu só queria que você... Vai procurar um trabalho pra você, originário. Eu estou trabalhando, cara de peixe. Cara de peixe? Não perturba eu, não. Ô, cara de peixe! É a sua mãe, seu boiola. Vai, tô lá. Vai procurar um macho pra você. Ô, cara de peixe. Vem aqui me pegar, cara de peixe. Rapaz, pelo amor de Deus, eu tô dispostando um passageiro aqui na porta do salão. Deixa ver, homem. Ô, cara de peixe. Vê logo, cara de peixe. Eu não vou, não, baitola. Procura outro homem pra você. Eu não quero saber que baitola nesse momento, não. Ô, cara de peixe, peraí. Não é assim, não. Você tem que vir me pegar, rapaz. Eu não vou pegar baitola nenhum, não. Eu tô aguardando uma mulher aqui no salão, homem. E como é que... Pelo amor de Deus, você não paga o celular, não, cabra? Eu vou dizer uma coisa. Toma uma vez, mano, a sua cara, homem. Eu já comi cara de peixe, é muito bom, viu? É, a sua mãe. Comer cara de peixe é um negócio bom. É, a sua mãe, seu baitola. É a melhor coisa... Não, ninguém de você não tem nada pra fazer. Deixa eu trabalhar, homem. Olha, peraí, cara de peixe. É o seguinte, eu gosto muito de comer cara de peixe, viu? É. Ei, olha, é o seguinte, o cara de peixe... Fala. O negócio é o seguinte, tenha calma aí. Aqui é o Edu e você... Vem cá, Tonho. Ei, cara de peixe! Ei, baitola. Peraí, rapaz. Pelo amor de Deus, eu não vou ter que desligar meu aparelho por causa de você. Peraí, rapaz. Tu acabou de participar da pegadinha dos coros, rapaz. É Tonho dos coros aqui que tá falando, macho véi. É, macho véi. Fala, Tonho dos coros. Peraí, rapaz. Foi Edu que perto botou aí. Desculpa a brincadeira aí, bicho. Olha, foi Antônio, Antônio que mandou a pegadinha pra tu, rapaz. Ah, Antônio. Foi Antônio aquele safado que mandou perto do Batu, viu? Um abraço pra tu e pra quem ele foi da família, meu filho. É, o porcôno do Antônio também. Pegadinha. Ai, muitos coros. Eita, que desmantelho pesado, meu filho. É pegadinha dos coros. E nós arregaçando os cadastros aqui. É tudo a voando. Não tem mais um cadastro em pé, rapaz. E nós botando pra lascar aqui. E olha, vamos ligar pra Fernanda, rapaz. Fernanda é o seguinte, ela tem o apelido de Jaburu. Foi Maria Tereza que mandou a pegadinha pra ela, né? Nós vamos ligar pra Fernanda pra ver o desmantelho. Mas quem vai ligar não sou eu, não. Quem vai ligar é o sucesso do momento. É. Ele. Obrigado, Antônio. Muito obrigado. Vamos aí mais uma vez nessa pegadinha maravilhosa. Alô. Alô, é a Fernanda? Não, quem tá falando? Eu gostaria de falar com a Fernanda. Hum, quem eu gostaria de falar com a Fernanda? É o Elie Omar. Olha só, ela não tá aqui, não. Ela não está? Não. Que horas ela volta? Olha só, você quer deixar seu número e ela te liga assim que ela chegar? Não, eu gostaria de ligar pra ela. Eu tô precisando falar com ela com urgência. Aí se você deixar o seu número, ela te liga assim que ela chegar. Eu ligo mais tarde, então, pra ela. Obrigado. Tá bom. Edu, pelo que eu senti aqui, né? E o doido também aqui, eu acho que tem que fazer com a mãe dela mesmo. Vamos lá. Aquele negócio dos garotão, né? Que tu já viu fazer. A cunha aí, macho. É os garotão. Diz que tem... Ela encomendou uns garotão aí e tudo. Porque a velha parece que é brava, viu? Vai lá. Liga aí. Vai, liga ali. Alô. Alô. A senhora é o que mesmo? Da Fernanda? A mãe da Fernanda. A senhora é a mãe da Fernanda, né? Uhum. Você quer deixar o recado? Não, não. Aí eu não posso deixar o recado. Eu pensei que a senhora fosse irmã, alguma coisa. Ela me pediu uma coisa e eu não... Eu tenho que atender... Ou eu atendo ela agora ou vai ficar só pra depois de amanhã. Porque ela me pediu pra amanhã. Eu só posso atendê-la se for agora. Senão, a gente tem que agendar pra outra pessoa. Não, mas é alguma coisa urgente. É do que se trata? Não, ela sempre... Ela é cliente nossa aqui, né? Ela é cliente nossa e a gente sempre manda um rapaz atender ela e tal. Ela fez esse pedido hoje e queria pra amanhã. Mas a gente só tem um rapaz disponível. Mas você mexe com o quê? Hein? Vocês mexem com o quê? Não, a gente fornece prazer pras pessoas, né? É, mas minha filha não tá precisando de acompanhante, não, porque ela tem um namorado. Você deve tá falando com a pessoa errada e ligado pro número errado também. Não, eu acho que o namorado talvez não esteja satisfazendo-a. Eu posso te falar só uma coisinha? Pode. Você procura a pessoa certa, tá? Ou então você procura o que fazer. Porque você tá tomando meu tempo, tá me tirando do sério. Minha senhora, foi a senhora que perguntou e eu estou falando. Tá, então não fala. Vai pro inferno, tá? Ei, a senhora me respeite. Que mulher brava, hein, Tonho? Rapaz, esse negócio não vai dar certo, não. Essa velha é brava, meu amigo. Não liga mais, não, rapaz. Ai, liga, vai, Tonho. Essa menina gosta demais de petrobar os outros. Como é que pode, rapaz? Então vai, Edu, a cunha de novo. Liga, macho, vai. Alô? Olha, a senhora faltou com respeito à minha pessoa e ao meu trabalho, tá? Tá, se é seu trabalho, então eu acho que você deve procurar um outro trabalho. Que a senhora tá faltando com respeito a um trabalho sério, né, e honesto. É, honesto? Claro que é honesto. Por que não? A gente dá prazer. Vendo o corpo é honesto? A gente dá prazer, as pessoas pagam pelo prazer. Prazer é o que é ruim? É ruim. Por quê? A senhora já testou pra saber se a gente não dá prazer? Meu amor, tudo que é muito oferecido ou tá estragado, entendeu? Ou tá muito, assim, em estado de decomposição. Ah, a senhora tem que conhecer os garotões que trabalham com a gente aqui. É mesmo? A senhora tem que conhecer, precisa conhecer. Tenho certeza. Se a senhora precisa de prazer, tem que conhecer os nossos garotões. Não, mas o garotão que eu tenho, eu não preciso de procurar um outro garotão. É prazer garantido ou o seu dinheiro de volta, pode ter certeza disso, viu? Pagar pra ter prazer, que legal. Então, já que a senhora melhorou a educação, por favor, anote um recado aí pra Fernanda, por favor. Ah, fala. Anote aí. Pode falar. A senhora tá com a caneta já? Não, pode falar, eu gravo. A minha cabeça é um computador. Ah, é? Então, anote aí no seu computador. Fernanda, o negócio estar de pé. Que bom. É só sentar em cima, então, né? Só estou esperando uma posição sua. Não, a posição é melhor. Quando tá de pé, eu acho que é de quatro, né? Tchau. Olha. Aí, Tonho. Rapaz, é veneno, meu amigo. É um veneno. É brabo. Tá bom, não liga mais, não, Edu. Tá bom, aí tá com a manhã. Não pede o manhã, Fernanda. Ai, liga, liga, vai, liga. Como é que pode? Vocês gostam demais por eu mesmo não ligar mais, não. Porque eu não gosto de pé, tubar ninguém. Mas vocês querem, então vai. Edu Pening e a Cunha. Vai, miséria. Alô. E a senhora avisa a ela que se der pra trás, o negócio vai melar, tá? Vai pro inferno. Eu procuro o que fazer. Um minutinho. Liga pra casa da tua avó, pra qualquer outra pessoa. Porque você tá ligando pro número errado. Isso eu posso te garantir. Como é o nome da senhora? Tereza. Dona Tereza, o negócio é o seguinte. A senhora acabou de participar comigo, Edu, e com ele. Ei, dona Tereza. Ai. A senhora, desculpa aí a brincadeira. Ai, falando sério, eu vou matar você. A senhora acabou de participar da pegadinha dos coros, dona Tereza. Tenha calma aí. Ai, eu vou te matar, dona. Cara, quando fala minha filha, eu tô procurando o garotão, pra dar pra dizer que p***. Eu vou socar você e esse bendito desse adulto, vem, sabe? Ai, eu vou matar os dois. Ai, eu tô tremendo aqui, eu tô nervosa. Eu vi que a senhora ficou braba, dona Tereza, peraí. Não, não, não. Fiquei muito, não. Eu só fiquei. Não, mas a senhora ficou braba. A senhora ficou, esse cabra tá ligando errado. Que negócio é esse? Minha filha é uma menina de bem, rapaz. Que p***. Minha filha pagando pra tempo. Que isso, gente? Que desespero é esse? Oi, dona Tereza, desculpa a brincadeira aí, querida, viu? Não, tudo bem. Um abraço na Fernandinha aí, viu? Tá bom. E a pegadinha era pra ela, mas já que ela não tava em casa, aí nós fizemos com a senhora mesmo, viu? Foi Maria Tereza que mandou pra ela, viu? Pior que fui eu que mandei. Foi a senhora mesmo que mandou a pegadinha pra ela, né? E eu mesmo caí. Ai, que ódio. Ai, eu vou matar você. Não rindo, eu gosto de te pegar, você vai ver. E a gente pensando que era uma amiga dela aqui, Maria Tereza, e foi a senhora... Não, minha filha é o que mandei. Falei, gente, pelo amor de Deus. Mas depois, agora fica na sua, que depois nós faz com ela, né? O apelido dela é Jaburu, é? É. Ela fica braba com esse negócio? Não, eu ia se chamar de Jaburu, jaca. É? Então deixe com nós. Não diga nada a ela, não, que a senhora caiu na pegadinha, não. Que depois nós pegamos ela, viu? Então tá bom. Tá certo? Um abraço pra senhora e pra quem lhe foda a família. Tá bom, tá bom. Eita, rapaz, que desmantelho pesado, meu filho, a pegadinha dos couros e nós arregaçando aqui os cadastros tudo a voando. Não tem um cadastro mais inteiro e nós vamos botar pra lascar. Olha, a pegadinha agora tá com um novo componente. É, rapaz. Arrumamos aqui um cabo, perdeu o emprego, né? No rádio, na televisão, não trabalha mais em lugar nenhum. Aí nós arrumamos aqui uma boquinha pra ele, né? Inclusive tem uma vinheta maravilhosa que nós vamos botar aqui, né? Que é de outro locutor também muito bom. Quem fez a vinheta aqui e tudo. É o louco-tou. É o louco-tou, exatamente. Aí nós vamos aqui apresentar ele. É do Penning. Alô, muito obrigado, Tonho. Mais uma vez, olha, legal, bacana. Estamos aqui mais uma vez na pegadinha do Tonho. Vamos lá. Eu, é do Penning, com essa voz de pérola, para fazer mais uma pegadinha. Alô? Alô, Solange? Oi. Tudo bem? Tudo bem. Como é que você vai, meu amor? Quem tá falando? É o Joel. Você não tá lembrado? Ah, Cid, lá pra merda. Hein? Cidinha. Cidinha? Quem é Cidinha? Joel da onde? Ô, Solange, sou eu, Joel? Você não lembra de mim? Não, tô lembrado, não. Desculpa, não tô lembrado, não. Solange, no dia que você me deu, você tava tão animada. Ah, fala... Cidinha? Que Cidinha, Solange? Ah, então, eu vou perder tempo, não é pra ela tá queimando. Fala, Joel. É, quem tá falando? Oi? Quem está falando? Quem tá falando? Sim. Que é o Zé Bedeu. Olha, eu quero falar com a Solange, por favor. Ah, saiu. Você pode dar pra quem você quiser, é um problema seu, meu amigo. Quem? Ô, qual é a brincadeira aí? Brincadeira? É. Ô, Solange, que isso? Por que brincadeira, Solange? Tô te ligando porque eu tô com saudades de você. Ah, meu pai. Você não lembra no dia que você me deu, não, Solange? Ela séria, isso tem mais o que fazer, meu filho. Dá licença, tchau. Solange? Peraí. Olha aí, Tonho. Valeu, Edu. Valeu, valeu. Beleza, rapaz. Eita, cada um tá aparecendo aqui. Vamos ligar mais uma coisinha pra Solange? Ai, liga, vai. Tá ficando brabo lá, viu? Então vai, liga, liga, Acunha. Liga de novo, Papo R.A. Vai, vai, Edu, Acunha. Alô? Ô, Solange. Hum? Por que você bateu o telefone na minha cara, meu amor? Quem tá falando, hein? Você não tá lembrado? Joel, meu amor. Que Joel é esse? Nós fizemos amor, você achou tão gostoso. Ah, vai te catar, cara. Mas, Solange, você me deu. Você quer esquecer isso? Você tá falando de onde? Eu acho que eu vou fazer até uma música. O dia em que você me deu. Ah, meu filho, faz para as suas irmãs que devem estar merecendo. Ô, Solange, peraí. Minhas irmãs, eu não vou fazer isso com minhas irmãs. Eu faço com você. Porque você é o amor da minha vida. Que desgraça é essa, Bê? Hein? Quem tá falando? Fala a verdade. Não, Joel, Solange. Que Joel? Ô, Solange, pelo amor de Deus. Ó, faz um favor pra mim e pra você. Não liga pra mim mais, não, tá? Mas por que, Solange? Ó, eu tenho mais o que fazer, tá legal? Solange, eu quero fazer com você tudo que você quer fazer. Ah, eu vou chamar a sua fiquinha lá nas esquinas. Tchau. Solange, eu quero fazer tudo. Não liga não, por favor, tá? Olha, tudo que você tem mais pra fazer, eu quero fazer com você, Solange. Vai fazer, vai procurar uma nega lá no meio das esquinas. Tchau. Não, quero você. Aí, Tonho. Vai procurar uma nega lá nas esquinas, Edu. Vai, vai, miséria. Vamos ligar mais, não? Ai, liga. Vai, Tonho. Se vocês querem ligar, então vai. A cunha de novo pra Solange. Deixa eu ser idiota, meu irmão. Você é idiota por quê? Quem é você? Porque você é idiota. Pode ligar pra cá que eu sei como descobrir quem tá ligando, sacou? E você vai fazer o quê se você descobrir? Você não já sabe? Eu sou o Joel, rapaz. O cara é brabo, hein, Tonho? Não liga mais, não. Não liga mais, não. Porque o cabra tá ficando brabo também. Aí deu a mulher. Ai, liga, liga, vai, liga. Como é que pode, rapaz? Essas meninas gostam demais de aperrear os outros. Por eu mesmo não ligava mais, não. Mas já que vocês querem, então vai. A cunha, liga de novo. Vai, miséria. Alô? Solange, meu amor. Eu gostaria só de combinar com você. Pra gente sair de novo. Fazer amor. O amor é que é lindo, Solange. Pode falar. E eu quero lembrar o dia em que você me deu. Olha aqui. Olha. Qual é a da palhaçada? Que palhaçada, Solange? Você acha que eu sou homem de palhaçada? Não, se você é homem, eu não sei. Agora que tem uma palhaçada no meio, tem. Solange, você sabe. Você me deu, Solange. Você sabe que eu sou homem. Você pra mim não passa de um babaca, palhaça, seja lá o que for, entendeu? Você lembra que você fazia... Agora eu vou pedir um favor, cara. Não enche o saco, não, cara. Tem mais o que fazer. Solange, você dizia... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Solange, você gritava o tempo todo. Você é religiosa, Solange. Rapaz, se eu sou religiosa, não, o problema é meu, tá? Agora eu peço o favor, pelo amor de Deus, não liga mais, não. Por quê, Solange? Eu tô ocupada, cara. Tô cheia de serviço. Então não desliga, não. Vamos procurar um serviço pra você, cara. Mas eu estou trabalhando, Solange. Seu ofício é encher o saco dos outros, né? Não, Solange, eu não estou enchendo o seu saco. Eu quero encher depois. Por enquanto, eu estou querendo lhe reconquistar. É, né? Primeiro lugar que eu nunca conheci um cara da voz tão nojenta igual a sua. Mas, Solange, a minha voz é de locutor, de rádio, de televisão? Ah, meu Deus. Você não está me conhecendo? Cara, conhecer você, bicho, deve ser a pior merda que existe. Solange, você não falou isso no dia em que você me deu. Ah, tchau, vai te catar. Solange, o Tonho dos Couros está aqui, Solange. Ei, Solange! Peraí, mulher, tu acabou de participar da pegadinha dos couros, rapaz. Foi a do Penning que fez. Eu queria adotar em um coro. Rapaz. Desculpa a brincadeira aí, Solange. Quero mesmo. Solange, desculpa aí, minha filha. Não, eu imaginei agora. Sabe quem foi que mandou eu ligar para tu? Tânia. Tânia Mara, exatamente. Eu imaginei. É a tua amiga, é a tua prima, né? Ai, que alívio. Estava brabo, hein, Solange? Oi? Você estava brabo, hein? Ah, eu, hein? Aparece um caba desse dizendo que me deu, me deu, me deu. O que é isso? É, eu gosto de dar, mas ele deu, você deu. É, rapaz, eu já ia te dar um tiro, hein? Peraí, eu não, você ia daria duro, rapaz. Esse aqui é o meu irmão, ele está injuriado aqui já. Você está dando digestão já aqui, já. Rapaz. Indigestão. Mas peraí, rapaz, Solange deu nele, foi um esporro nele, não foi, Solange? Foi. Solange, desculpa a brincadeira aí, um abraço para tu e para quem lhe foda a família. Viu, minha filha? Ih, gostou, gostou? Rapaz, eu não gosto muito de perturbar os outros, não. Mas eu gosto de dar risada, é bom. Então, se você gostou, por favor, deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreva no canal, que é muito importante você aqui com nós no canal do YouTube, menino. Que beleza. Você também que acompanha nós aí no podcast. Tonho dos Couros Podcast em todas as suas plataformas de áudio. É para se lascar, viu? Vamos embora. É dez pegadinhas dos couros. Se o manda que vem ter mais, é assim, menino. As dez melhores pegadinhas dos couros para você dar muita risada. Se inscreve no canal, abestalhado. A cunha, menino. A cunha, menino.